Música 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 Olá rapaziada da Integral TV Estou aqui assistindo o vídeo do Giga e do Renato Pes no tamanho do giga, porque olha o tamanho do logui Bom rapaziada, hoje é mais um episódio aí do Projeto 300 Libras E hoje vai ser um conteúdo bem interessante pra vocês Porque hoje é dia de fazer compras Então a gente vai lá no mercado e vou mostrar pra vocês Tudo que eu compro, tudo que eu gasto durante uma semana Então vocês vão lá no mercado junto comigo e com a Karen Inclusive estou esperando a belezona Ô Ká, e aí? Faz meia hora que você está descendo Lógico que eu faço, só que é mais rápido Então vamos terminar de assistir o vídeo aqui do giga e do Renato E aí a gente vai lá no mercado, vou mostrar pra vocês Vou tentar ajudar vocês aí a como escolher melhor seus alimentos Eu já falei isso em alguns vídeos aí atrás E a conexão do bodybuilding com o alimento é muito grande Então acho que tudo começa ali na hora de escolher os seus alimentos Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso E tentar ajudar vocês aí a escolher o melhor possível pra sua dieta E tentar fazer alguns ajustes que cabem no seu bolso Então vamos lá no mercado que a gente vai fazer essa compra Hoje em dia é tudo muito caro Eu que faço dieta há um bom tempo Venho percebendo que cada vez os alimentos vão aumentando o valor Mas eu acho que se você fizer as contas no final do mês Vale muito mais a pena você comer um alimento de dieta Do que você ficar comendo na rua, por exemplo Sem ter uma nutrição adequada E gastando mais comendo porcaria Desculpa a voz, é que eu tô com uma gripe Que eu peguei essa semana Mas já tamo zerando Só a voz que ainda tá foda, né moleção Eu sinto a contração do trapézio Claro, eu vou ativar um pouquinho os deltóicos Não tem jeito Eu vou ativar um trapézio Faz igual do jeito Só que Difícil, hein, Zó? Pra ter um trapézio daquele ali é difícil, meu bicho E aí, você fez a lista já? Que a gente tem que comprar? Não, nós vamos fazer juntinho Então vamos fazer A gente é parceiro Então vamos lá Vamos lá Comece pelo mais importante pra você Papel higiênico Não, mãe Papel higiênico tem aí 75 porra É, papel higiênico não faz a parte da lista Aqui quando compra papel higiênico Mas eu acho que a quantidade de papel higiênico Deveria entrar na lista de dieta bodybuilder Ô Maurício Aqui a gente compra aqueles pacotes de 26 rolos Uma família de 10 pessoas Não, não é um pra distribuir na casa toda É um pra cada banheiro Eu deixo 26 rolos lá em cima 26 rolos embaixo É 26 rolos aqui atrás Não, porque o Rafael E às vezes acaba Mas a cara é fora Ele não se contenta em usar um banheiro só Vai, mano Ele quer ferrar com tudo, sério Que foco de bosta É, literalmente, velho É, vamos lá Aveia Aveia Ovo Ovo Batata doce Batata doce Batata normal Macarrão tem? Macarrão tem Não, não tem Então macarrão Molho Bom pessoal, lembrando que a gente vai comprar aqui A dieta pro off season Então tem alguns alimentos que normalmente a gente não usa Durante pré-contos Por exemplo, macarrão Molho Essas coisas E aí Você tá balançando a perna aqui Vê que é um branco, velho É Aveia Ovo Batata doce Batata normal Macarrão Molho Brócolis Mano, brócolis é tenso, né? Ai, não É só na fase final É só quando você já tá com aquela fome Que você não vai dar mais nada pela frente Vai Tipo Não dá pra entender a pessoa que gosta de brócolis Não, mas assim Como um brócolis Entendeu? É, como? É, saudável É saudável Se você consegue comer É muito bom Agora Eu não como não Vai É, maçã Maçã Banana Banana Você falou banana? Banana 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 Leite Que mais? Nescau Pão, manteiga Pão você come mesmo Bota aí Iogurte Aveia, ovo Batata doce Batata normal Macarrão Batata normal Batata inglesa Macarrão Molho Maçã Banana Morango Leite Pão Grego Água Refri Que mais? Acho que é só isso Não, geralmente a gente compra atum também Mas eu acho que ainda tem aí É Ketchup Só isso Não, calma Pensa Talvez a gente tá esquecendo alguma coisa Não tá esquecendo nada Mel Bom, acho que é isso Bom, acho que é isso aqui Azeite tem Azeite tem E aí conforme a gente for se lembrar de alguma coisa A gente vai falando Mas é isso Então vamos lá galera Primeira missão A gente vai no mercado E comprar uma parte Do que a gente utiliza Durante a semana Porque eu gosto de comprar As proteínas Frango, carne Salmão É bom comprar no mercado Porque não tem no açougue Deixa eu colocar aqui Aí eu gosto de comprar carne Frango Que no açougue Pede de casa Que vocês já viram E é isso aí Então vamos lá no mercado agora E comprar Você que vai comprar Vamos lá Fala Brandinho Não, vai você Pra onde? Você pegou Não peguei Se você sair você Você vai me dar 100 reais Dou Até com a Maurício então Você vai fazer a compra Eu vou te falar Primeiro item Sorvete de creme Tá escrito aqui Não tem nada escrito aí Chocolate lácteos Macarrão Que molho de tomate você quer? Passata Bom galera Pra quem gosta de utilizar molho Na dieta Passata É uma boa escolha Porque é só tomate Sal E tem o regulador De acidez A maioria dos molhos Tem açúcar Né? Esse aqui não Tem um negócio aqui Que é a linguine Que é mais fácil de comer O integral Macarrão, hein? Dá pra ganhar Uma massa muscular Quer deixar esses outros Que a gente pegou muitos? Não A gente vai comer Galera Na hora de escolher a batata doce Eu gosto de escolher essas que são mais rosadinhas Assim Eu acho ela menos aguada Porque aqui a gente tem dois tipos Essa aqui É diferente dessa Essa daqui eu acho ela um pouco mais aguada Então eu gosto dessa que é mais rosadinha Bom galera Batata não tem muito segredo, né? Só comprar essas que estão com o menos machucado possível Aqui, ó Com a casquinha mais lisa Essa aqui, por exemplo, já não vale a pena Essa aqui já vale É verdade, é demais É mais de98 É mais de98 1,2,4,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,10 E aí Eu gosto de usar, levar farinha de aveia, porque eu bato pra fazer o shake e ela dilui melhor do que a aveia em flox. A aveia em flox usa pra fazer mingau e essa daqui pra fazer shake. Eu peguei o creme de leite leve, porque a gente usa pra fazer estrogonofe e ele tem um pouco menos de gordura. A gente não faz aquele estrogonofe super molhado, cheio de creme de leite, senão fica muito gorduroso, mas uma caixinha assim, mais ou menos, qualquer coisa dilui um pouquinho no leite, fica bom. Quer levar desse? Mas acho que pra comer salgato... 18 grão? É só grão o bagulho. A boca deve engordar menos, né? Se fosse você, eu comeria aquele redondinho. Nossa, sabe o que eu tô falando, Maurício? Esse aqui, ó. Meu, esse é uma delícia. Meu, esse aí é... Eu nunca comi isso aqui. Nossa, é o melhor. É japonês? É o melhor. Bom, galera, como vocês estão vendo o leite aqui, como eu tô em off, eu me permito tomar um pouquinho de leite durante o café da manhã. Normalmente eu tomo um copinho pequeno junto com o café, mas é algo que eu gosto e me dá prazer tomar no café da manhã, então nessa fase não tem problema algum fazer a utilização de leite. Eu peguei um queijo pra colocar no ovo mexido. Pra colocar no ovo mexido ou pra colocar no pão, às vezes no café da manhã, junto com alguma proteína. Eu quero dois quilos de salão. Tá. Você pode tirar a pele, por favor? Um abraço. Parece que é bem lindo, velho. Mas essa aí tem dois quilos? Acho que tá um quilo e meio mesmo. Dois quilos de São Peters. Você para pra mim dois pacatinhos, velho? Aqui, ó. Essa aqui parece que tá bem. Como é que é? Sério, Maurício? Como é que é? Sério, Maurício? Essa aqui parece que tá bem. Veja. Não é isso. Não tinha alguma coisa que era pela cor aqui em volta? Alguma coisa assim? Sei lá, leva esse que eu tô confiando. Ó, tá meio verde aqui desse lado. Aqui também, ó. Não tá dando certo, né? Não. Acho que esse saco não... Segura embaixo que ela vai cair, vai rasgar. Vai rasgar o saco. 5, 4, 3, 2... Que jihad. O que é? O que é isso? É. O que é isso? É. O que é isso? O que é isso? É. É. Um pouco de água. Puts! E agora? Essa roda aqui vai lá no seu colo Nossa! Esperto! Opa beleza, tudo bem? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não treme Não treme Espera todos os vídeos deles aí Vai ajudar nós a guardar as compras Bora Vai precisar de ajuda aí mano Vamos lá Vamos lá Bom galera Então finalmente chegamos em casa E descarregamos A parte mais chata é descarregar né É o Rafael Ele parou com a manhã de querer trazer tudo de uma vez É porque hoje não dava É porque ele sempre quebrava um molho de tomate Um azeite entendeu? Dessa vez ele quis ser mais humilde Bom galera então aqui ó Como vocês viram A gente comprou bastante coisa Mas aqui eu separei para vocês o que é realmente essencial Que não pode faltar na dieta E o que a gente comprou Porque estamos numa dieta de off season E que eu me dou a liberdade de comer alguns alimentos Que não se encaixa por exemplo Numa dieta de pré contas Então vamos lá galera Aqui ó Vai começar Vamos começar pelos carboidratos tá Vamos lá galera Então aqui ó Banana tem mais ou menos aqui uns 4kg de banana tá Isso aqui vai durar mais ou menos a semana toda Batata doce Tenho aqui 6kg de batata doce tá Batata inglesa Também tenho 4kg e meio de batata inglesa Então isso aqui é o que eu utilizo De batata durante uma semana De banana Aqui a gente tem o pão tá Eu gosto bastante desse pão Desse aqui normal mesmo A Karen gosta desse aqui né irmã É eu prefiro integral A Karen prefere integral então Ela utiliza esse integral E tem esse aqui que eu comprei para experimentar Mas lembrando que o pão Não é essencial na dieta tá Normalmente aí as pessoas não comem pão na dieta Mas agora na fase do off season Tem algumas refeições Por exemplo no café da manhã Que eu gosto de colocar 2, 3, 4, 5, 6 fatias de pão ali Que me ajuda tanto na ingestão Eu consegui atingir a minha ingestão de calorias e de carboidrato diária Então e lembrando que ele não come esses pães Com algum embutido por exemplo Presunto e queijo Ele geralmente costuma comer com ovos Com frango Então é uma proteína de qualidade Que com certeza ajuda ele A ter um café da manhã balanceado De certa forma mesmo sendo pão Não deixa de ser um carboidrato É exatamente Às vezes é o que a gente sempre fala Você fica cansado só de comer arroz Só de comer batata E se você puder naquela refeição fazer algo diferente Igual você lembra que a gente fazia? Salpicão de frango Colocava no pão Salpicão de frango já salvou o nosso off season Já salvou o nosso off season Construiu muita massa muscular com salpicão de frango A gente colocava o frango pra cozinhar na panela de pressão Aí depois ficava pronto Chacoalhava e temperava Aí jogava um pouco de maionese light Lembra? E uma batata que tinha palha em cima Milho Milho e cenoura Aí a gente comia vários pães E não deixava de ser um carbo e bastante frango A gente ia fazer aqueles pães bem gordos de frango E é bem mais fácil do que comer o peito de frango seco, sem graça É lógico que você não vai poder fazer todas as refeições desse jeito né? Não tem cabimento Não, algumas dá pra fazer de mcdonalds Não, nessa fase a gente comia bastante mcdonalds Não, tudo aqui Nozeira gente Mas é aquilo Depende da fase Claro que no pré-conta Você não vai se encher de pão Se bem que tem alguns preparadores que até colocam ou moldam as fatias Mas a gente não costuma comer pão Então vamos lá Mel Eu gosto de colocar um pouco de mel Quando eu vou fazer o shake, por exemplo De aveia com whey e banana Que também é um incremento que eu dou na minha dieta entre as refeições Aí aqui a gente tem tomate Que é mais pra temperar né? Fazer um vinagretezinho Colocar junto com as proteínas As aveias Aveia Aqui a gente tem aveia em flocos Que a gente utiliza aveia em flocos pra fazer o mingau Normalmente quando a gente come mingau E quando eu vou fazer o shake eu gosto de utilizar essa farinha de aveia A farinha de aveia ela dissolve melhor E fica mais fácil pra tomar Outra dica legal pra fazer com aveia em flocos É a farofa de ovo Que é só colocar um pouquinho no ovo mexido Com um pouco de azeite e cebolinha Fica muito bom E aí você consegue também ter uma refeição bem balanceada Com aveia que é um ótimo carboidrato e ovos Vale ressaltar quem criou essa receita né? Depois você fala que eu não sei cozinhar Não, você sabe Quando quer Sabe Bom, continuando então Macarrão Tá Então aqui a gente tem Eu comprei um pacote só Porque ali tem mais dois, três pacotes Tem esse macarrão que a Karen gosta Eu gosto de comer esse daqui É um espaguete Só que ele é um espaguete um pouquinho mais grossinho Ah é Eu acho que quando eu vou comer em grande quantidade Ele Eu consigo mastigar ele mais fácil E aqui tem o integral também Que aí é só a Karen que come Que eu não como isso ai não Bom Frutas Tá Temos aqui Uma melancia Mini Mini melancia Isso aqui deve pesar Isso aqui é mais leve que a cabeça dos gigas Maçã Que a gente usa pra colocar geralmente no nosso mingau Maçã Aí aqui E também fica uma delícia de sobremesa No microondas com um pouquinho de canela Eu gosto Hum Ai que grata E aí temos aqui o abacate Que é uma fonte de gordura boa E que eu gosto de fazer Misturar no shake de Eu sempre faço um shake de aveia Abacate Whey Banana Mel Mel Quando a gente quer diminuir um pouco o carbo Ele faz um milkshake de abacate Que ele pega whey Fica bom né Fica bom Ele geralmente usa algum whey mais docinho E aí coloca bastante gelo Eu gosto do whey 100% de cookies and cream E o Rafa gosta do nitro hard de chocolate com amendoim Fica muito bom Então a gente geralmente usa esses dois whey são bem docinho E faz um milkshake bem grossinho É só colocar pouca ave e bastante gelo Fica ó Agora vamos lá na parte da proteína tá Então aqui a gente tem todo de carboidrato que eu uso Frutas, abacate, limão E aqui tem um pouco da proteína Como vocês sabem A carne e o frango eu gosto de comprar no açougue Aqui perto de casa Que eles já sabem certinho O jeito que eu gosto Eles limpam E eles entregam Então vocês acompanharam aí o vídeo que a gente fez lá Eles são muito gente boa Inclusive um abraço pra vocês Na próxima compra aí me dá um desconto Eles assistem Tem o salmão Então aqui a gente tem Eu tenho dois quilos de salmão Já vou guardar na geladeira logo Já, já guarda Porque senão vai estragar Então de proteína Dois quilos de salmão Dois quilos de São Peter De São Peter Temos aqui mais duas cartelas de ovo Porque eu gosto de utilizar também De comprar aquela clara pasteurizada Então por exemplo de manhã Quando eu vou colocar clara Trezentos ml de clara Eu coloco trezentos ml de clara E três, quatro ovos Então eu não utilizo tanto o ovo inteiro Então esses aqui são Os produtos Produtos não Você botou no essencial Ketchup aqui também É essencial pra mim Ketchup é essencial Rafael come ketchup com comida Ketchup com comida Comida com ketchup Igual o Gustavo Mas agora a gente preferiu Preferiu comprar esse mais picante Porque ele é mais gostosinho Mas geralmente a gente usa o ketchup zero Então galera Isso aqui é essencial Por exemplo na minha dieta Mas se você quiser fazer uma dieta Muito, muito, muito simples mesmo Você pode por exemplo Comprar batata doce Comprar banana Comprar aveia Ovo E frango e carne Pronto Isso daí também serve Pra uma dieta bem Eu já fiz uma dieta assim É, a galera fala Que é caro fazer dieta e tal Mas se você for deixar de comer da rua E for comer a maioria das suas refeições De ovo e frango Não sai tão cara assim Acaba sendo às vezes até mais barato Do que comer um monte de porcaria na rua A partir do momento que você compra os alimentos de dieta Você acaba deixando de comprar aqueles alimentos da rua E acaba economizando por conta disso Eu sei que às vezes é chato você levar a marmita pra algum lugar Levar e comer no meio de outras pessoas Mas isso vai com certeza te trazer uma vida mais saudável Vai te trazer um físico mais agradável Vai te trazer mais saúde E você vai economizar também Tá, então isso aqui é o essencial E aqui tem o que a gente comprou Mas também não é essencial Não vai fazer falta nenhuma pra você na sua dieta Se você não comprar Aqui a gente tem creme de leite Que às vezes eu coloco um pouquinho da carne no frango Com ketchup e mostarda zero Pra fazer meio que um estrogonofe Tem aqui leite Como eu falei pra vocês Eu estou utilizando agora Na parte da manhã de vez em quando Então no meu café da manhã Quando eu vou comer um pão com ovo Eu tomo um copinho de leite Às vezes coloco até whey Às vezes coloco café Enfim Tem um bolinho aqui Zero açúcar Que eu comprei Que minha salgara tinha comprado Uma semana passada E eu gostei Aqui temos queijo ralado Que é pra colocar no macarrão De vez em quando Mussarela Esse queijinho de rata aqui Que a Karen comprou É mais gostoso Temos aqui a passata Que pra mim Isso aqui é essencial Porque Pra você comer um macarrão Com carne só Tipo Mano, comer 600g de macarrão Com 300g de carne No seco É embaçado E aí quando você coloca Um pouquinho de passata Ou você pode também fazer com tomate Tá? Só que aqui já é um pouco mais fácil De fazer Já tá Então esse aqui eu vou passar Pra parte dos essenciais Aqui ó Esse aqui é o café Pra quando o Mauricião Vem em casa Que ele fica filando O café Refrigerante Que a gente já sabe que Não é essencial E que todo mundo O acha ruim Mas a gente utiliza aí na dieta Porque realmente É algo que ajuda Na hora de fazer a refeição E... Descer a comida É... Na hora de fazer a refeição Pra descer a comida E não afeta nada Em relação à estética Então galera Inclusive eu perguntei pro Renato Que é químico E ele falou pra mim Que não tem nada É comprovado que realmente Os refrigerantes façam tão mal Igual dizem Isso aqui é realmente O que eu compro Pra comer agora Durante a semana A minha realidade de agora Mas já teve épocas Que a gente fazia O máximo possível Pra economizar Muito, né? Então teve época Da gente comer realmente Só batata doce Frango Ovo A carne O arroz Então a gente conseguia Enxugar a dieta O máximo Que a gente sabe Que é possível também Tá? Que hoje graças a Deus A gente pode Incrementar a dieta Colocar algo Pra facilitar Até porque Hoje no nível profissional Como demais Então eu preciso Isso é o meu trabalho Facilitar Essa maneira De eu ingerir Tudo isso de alimento O valor total aqui Vocês viram que foi 680 reais Tá? Ainda falta A carne e o frango Que daria ali Em torno de 250 A 300 reais Na semana Pra uma pessoa normal Pra um cara Pra uma mulher Que quer fazer dieta Esse valor você consegue enxugar Muito mais ainda Teve vez A gente A gente já conseguiu Fazer dieta Com uns 300 reais Por semana Com 300 reais por semana No máximo Pra duas pessoas Tá? Pra duas pessoas Lembrando que é pra duas pessoas Então assim Eu acho que a questão de você A questão de que a galera fala De pô Fazer dieta é caro Eu acho que isso é mais questão de você se organizar E saber distribuir bem Saber comprar Seus alimentos no lugar certo E comprar realmente O que você precisa Se você realmente comprar Só o que precisa ali Pra fazer dieta Você com certeza Vai gastar muito menos Do que você Comer duas refeições No dia Na rua Às vezes você come aí Almoça e janta na rua Ou sei lá Toma um café da manhã Almoça Já é o dinheiro Que você gastaria Pra 5, 6 refeições Durante seu dia Lembrando também galera Que essa aqui é uma dieta De off season Então as quantidades aqui É absurdo né Que eu tô comendo Pra duas pessoas em off season Pra duas pessoas em off season Aqui ó Viela Mostrão Então provavelmente Quando eu tô em pre-contest Meio saquinho desse aqui Já vai durar a semana inteira pra gente Um pacotinho de aveia Dois Vai durar a semana inteira Então essa é a realidade de agora tá A realidade do off season E é legal vocês saberem né Porque muita gente pergunta Quanto gasta no off season Então é isso que a gente gasta Ah e a gente queria agradecer Ao som do supermercado Que nos concedeu a oportunidade De filmar dentro do mercado Coisa que são poucos mercados Que deixa E eu espero que vocês tenham gostado É Bom galera então Espero que vocês tenham gostado Espero que a gente tenha tirado Algumas dúvidas de vocês É Deixa aí seu comentário Com sua dúvida Talvez A gente sempre vai tá fazendo Vídeo aqui pra vocês Cozinhando Treinando Enfim passando o máximo de informação De off season Então talvez O que a gente não passou de informação Pra vocês agora Que a gente talvez tenha esquecido E vocês tenham dúvidas Deixa no comentário Deixa no comentário Que a Karen Vai responder pra vocês Que no próximo vídeo A gente responde vocês Quem gostou Clica aí no curtir Quem não tá inscrito Segue o canal Tamo junto Até a próxima Valeu É nóis Tamo junto Tchau Tchau